deixa eu só falar uma coisa com vocês primeiro pessoal queria falar que eu não sou médico não sou especialista em sono não sou formado então antes de você fazer qualquer coisa você deve consultar um médico seguir qualquer tipo de como é que chama? qualquer tipo de recomendação aqui, não faça nada sem consultar o seu médico antes, mas vamos falar sobre o sono, tá pessoal o livro que eu recomendo pra quem quiser saber tudo sobre o sono, onde eu aprendi muita coisa, é esse porque nós dormimos dormimos cadê ele? é esse aqui, ó deixa eu compartilhar é muito legal quem quiser se interessar se interessar por esse assunto do do sono eu recomendo muito é um livro muito legal porque nós dormimos do Matthew Walker esse é o maior especialista do mundo em sono e foi muito é legal ler o livro porque a gente pode entender um monte de coisa, tá e assim, né o que que eu queria falar primeiro que eu é eu comecei a me interessar muito por sono faz uns anos uns dois, três anos atrás é quando o eu comecei a ter problema é pra dormir eu comecei a acordar muito é no meio da noite às três, quatro da manhã não conseguia dormir mais, tá então aí eu e outro dia aí eu demorava muito tempo pra dormir aí dormia acordava tarde meu ficava o dia inteiro irritado, né então o que que eu posso falar pra vocês que aí eu comecei a estudar comecei a entender, né e um dos depois eu vou falar por que que eu não tava conseguindo dormir qual que era o motivo e que assim primeiro eu queria explicar várias coisas, né que são importantes quando quando a gente vai tá dormindo e assim a primeira coisa que e hoje é um problema muito sério na sociedade porque dois terços adultos em todos os países envolvidos não seguem a recomendação de dormir oito horas por dia e assim pessoal não existe aquele negócio ah eu durmo seis horas eu durmo cinco horas tal porque pessoal a gente precisa no mínimo de sete horas e meia de sono é o é o mínimo para noventa e nove por cento das pessoas tem uma percentual muito pequena da população que pode precisar dormir menos mas normalmente a pessoa precisa de sete horas e meia de sono para fazer tem casos por exemplo não sei se vocês se lembram do presidente dos Estados Unidos o Ronald Reagan e e também a a primeira dama da lá do a dama de ferro lá do da Inglaterra a Margaret Thatcher esses dois políticos eles dormiam quatro cinco horas por noite e eles dois tiveram problemas de demência tá então toma muito cuidado porque se você não tiver dormindo essas sete horas e meia você pode ter problemas muito sérios de saúde mais para frente porque o sono ele é muito importante para restaurar um monte de coisa né então é importante para o sistema imunológico né você dorme mal o sistema imunológico funciona muito pior para a memória né você começa a dormir mal você fica mais esquecido não lembra a memorização é muito ruim outro problema que a gente tem é que existe dois hormônios é puta qual que é o nome dos hormônios mesmo é a grelina eu esqueci o nome dos dois hormônios a grelina e o outro não sei o que um esses são os hormônios que controlam a fome um dá saciedade e o outro dá fome quando você dorme mal o hormônio que dá fome ele aumenta então você fica com mais fome e o hormônio da saciedade diminui então você come muito mais quando você dorme mal também então para como é que chama para para o emagrecimento o sono também é muito importante porque se você dorme bem diminui o hormônio da fome e aumenta o hormônio da saciedade depois eu pego aqui o nome desses dois hormônios mas quem quiser entra aí no google quem quem puder e pesquisa esses dois dois hormônios né o sono é tão importante que a falta de de sono né ela mata então existe uma uma doença que a pessoa não consegue dormir e ela de 12 a 18 meses ela morre tá então só para vocês entenderem é outra coisa é a pessoa que dorme no volante né então as pessoas que que dormem no volante elas morrem mais gente porque dormem no volante do que do que por causa de álcool para vocês terem uma ideia né então é é maior o número de gente que dorme no volante causa acidente morre grelina e leptina ô Dani põe aqui qual é qual é o o da da fome e qual da saciedade só para o pessoal saber então pessoal o a pessoa que não dorme ela para você ter uma ideia se você ficar uma noite sem dormir uma noite sem dormir é a mesma é a mesma você fica no mesmo estado do que se você tivesse bêbado tá só para você ter uma ideia então pessoa que vira a noite vai dirigir é como se tivesse bêbado todos os seus reflexos ficam prejudicados tudo fica muito muito problema né então é a para também você criar massa magra né aumentar os músculos é importantíssimo sono e também assim muita gente hoje quem aqui na sua família tem gente que sofre ou de mal de Parkinson ou mal de Alzheimer ou como é que chama algum tipo de demência põe digita eu eu tenho várias pessoas na minha família tanto mais mais do lado da minha da minha mãe mas o que que acontece existem estudos hoje que ligam então o mal de Alzheimer é uma doença terrível né então quem já teve alguém ninguém vai digitar que tem na família não é possível que ninguém aqui na sua família não tem quantas pessoas tem aqui na sala hoje 43 ninguém aqui na sua família tem gente com com é com doença neuro degenerativa então o que que acontece pessoal a demência já tem estudos que ligam o mal de Alzheimer a falta de sono por quê porque existe uma proteína ah Dani pode pesquisar o nome da proteína também que ela se acumula no cérebro e ela só é ela só é é é é limpa quando você tem o sono profundo né então é o que que acontece é muito importante o sono tá muito ligado a a a a a a a também esse esse negócio já tem estudos que ligam a doença exatamente proteína proteína beta amiloide ela vai se acumulando no cérebro e a única coisa que que limpa essa proteína é o sono profundo então tem estudos que ligam essa proteína beta amiloide né o excesso dela no cérebro são placas que vão se acumulando a essas demências e problemas é como é que eu vou explicar problemas doenças neurodegenerativas então pessoal e além disso tem o negócio do câncer por quê porque a a o que que acontece o o o o sono ele ajuda no sistema imunológico a combater a infecção e a inflamação do corpo então se você dorme mal né ele o que que vai acontecer você é é então tem um eu tinha um anel que eu comprei custou 300 dólares eu não sei onde esse anel foi parar esse anel ele fazia tudo ele via tudo do meu sono era maravilhoso só que eu acabei perdendo ele via quanto tinha o sono profundo quanto tinha o daqui a pouco a gente vai falar disso né então o o sono o sono ele vai acontecer é é em ciclos né então o que que acontece o sono ele vai por que que é sete horas e meia porque assim tem três tipos de sono o sono o o rain é deixa eu ver aqui os tipos de sono peraí só um minuto os três tipos de sono ah não são os estágios de sono o rain e o no rain e aí tem o rain que é o mais são são é como é que eu vou te falar eles são é o no é o no rain leve o no rain profundo e o rain o que que é rain rapid eye movement o que que é isso que é movimento rápido dos olhos então esse no é sono rain é o sono que você que o seu corpo ele vai produzir ondas cerebrais e é aí que você vai é sonhar é durante o sono rain e que que acontece e tem o sono profundo no rain leve e o sono profundo que é aquele lá que vai ser tipo vinte por cento do seu sono que é uma hora que você dorme à noite é só o sono profundo é isso daí mas é o que é mais importante é o que faz toda a limpeza do corpo então muita gente não consegue às vezes atingir a quantidade de sono profundo o suficiente então o que que acontece esses são os estágios é do do como é que chama esses são os estágios do do sono então são e você vai assim são por que que são sete horas e meia porque cada estágio dura noventa minutos uma hora e meia e você tem como é que chama e você tem se eu não me engano quatro ciclos desse de uma hora e meia então se você não desculpa são cinco ciclos de uma hora e meia então se com esses cinco ciclos de uma hora e meia cinco vezes um e meio você tem sete horas e meia não sei se vocês entenderam é mais por isso que é sete horas e meia porque você precisa ter ciclos porque você vai do sono rain pro no rain leve pro no rain profundo aí você sobe de novo quando você eu vou ver se eu acho aqui uma figurinha só pra vocês verem do meu sono como é que é e e pra entender como que funciona esse esse ciclo de sono e assim no começo do seu ciclo de sono é que vai acontecer o sono profundo é bem no comecinho e o sono rain ele fica mais mais ativo mais forte justamente na hora que você vai é no final do sono então se você for reparar no final quando você tá quase acordando no final de madrugada é que você tem os sonhos mais intensos porque o sono rain ele fica mais forte no final do sono e é lá que você sonha no sono profundo você não tem atividade cerebral nenhuma no sono rain você tem atividade cerebral então uma das coisas pra você ver inclusive quem aqui sonha digita eu quanto mais você sonhar melhor é o seu sono né puta quem uma que dormiu quatro horas tem que ver então se você sonha é um bom indicativo deixa eu ver se eu acho aqui o ciclo do sono se bem que a gente pode pôr aqui uma imagem né no 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 computador pra gente ver aqui o ciclo do sono peraí deixa eu ver só pra vocês entenderem que é muito interessante isso porque sempre se falou que não precisava dormir que dormir não era importante que a pessoa tinha que trabalhar não sei o que deixa eu ver se aqui aqui tem uma peraí deixa eu mostrar pra vocês deixa eu compartilhar aqui minha tela então aqui você vê por isso que eu falei são quatro estágios e são uma duas uma duas então você vai de primeiro estágio do REM você já cai aqui no sono profundo aí depois você vai pro REM aí de novo tal então se você for ver são são cinco ciclos né são sete horas oito horas sete horas e meia a oito horas e se você for ver no final do sono você não tem mais o sono profundo o sono profundo acontece nos dois primeiros ciclos então cada ciclo aqui vai até aqui embaixo se você for ver então o primeiro e o segundo são mais profundos o terceiro e o quarto eles são mais rasos eles são mais o sono REM mesmo quando a gente sonha por isso que tem que ser cinco ciclos tem que ser sete horas e meia cada ciclo dura uma hora e meia mais ou menos tá então é então isso é pra vocês entenderem o ideal o sono ideal são sete horas e meia tal e pra você tomar conta com com isso daí tal cuidados pra agora a gente precisa falar sobre duas coisas primeiro sobre a cafeína que a cafeína que ela é ela ela é uma é um bloqueador de adenosina o que que é adenosina é o hormônio que avisa o seu corpo que você tá cansado e que o outro a gente tinha dormir hum então o que que acontece conforme você durante o dia esse hormônio adenosina ele vai se acumulando no nosso cérebro no nosso corpo e vai quando ele tá muito acumulado o que acontece ele você fica com sono porque você precisa limpar aquela adenosina do seu corpo e ela só limpa através do sono então o que que acontece a cafeína ela bloqueia o efeito da adenosina tanto é que às vezes tem aquele negócio que chama cafeína crash é quando você toma muita cafeína e a adenosina vai ela acumulando demais e aí de repente quando ela vem assim você sente um puta sono por quê? porque é o que que acontece por quê? porque você a adenosina ela veio de uma vez só uma das coisas interessantes que eu que eu aprendi que que é que olha que coisa legal peraí por que que tá funcionando isso? é que uma outra coisa interessante que que é é que você é é é que que durante as duas as os primeiros noventa minutos do dia primeiro uma hora e meia você não deve tomar cafeína por quê? porque você ainda tem adenosina no corpo e se você toma cafeína logo quando você acorda o que que acontece? ela ela fica ali acumulada ela não é porque se você não toma ela é eliminada do organismo se você toma ela fica acumulada e às vezes muita gente sente muito sono no final da tarde por quê? porque essa adenosina da manhã que ficou ali que não foi eliminada ela aparece no final da tarde então tem estudos que mostram que a gente não deve tomar cafeína nos primeiros noventa minutos que a gente acorda esperar passar noventa minutos aí você pode tomar tranquilo eu por exemplo quando acordo eu tomo um shake com trinta gramas de proteína que é outro que é um protocolo que eu faço e faço trinta minutos de cardio zona 2 que a gente chama que é um protocolo que eu faço que é trinta 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 que é trinta gramas de proteína trinta minutos de exercício logo trinta minutos que você acordou então mas isso tem nada a ver com sono tem que haver com emagrecimento então pessoal é o que que acontece a a cafeína é muito perigosa a cafeína a gente deve ela demora doze horas para ser eliminada do corpo por isso que a gente sempre eu sempre tento não tomar cafeína na parte da tarde eu não sei porquê aliás eu suspeito que o hype drink eu estou tomando a tarde e não e não e não interfere no meu sono aliás depois que eu comecei a tomar o lift off melhorou o meu sono eu acho que é porque ele tem se eu não me engano magnésio que é uma das coisas mais importantes para a gente melhorar o sono então pessoal toma cuidado com a cafeína porque que eu eu não conseguia eu estava com problema no meu sono porque eu acordava de manhã e eu fazia o jejum intermitente eu tomava só café e chá mas tomava muito café de manhã e eu tomava uma quantidade muito grande de cafeína pela manhã nem tomava tarde e essa cafeína ela ela como é que chama essa cafeína nós vamos coach Beto calma que nós vamos falar como melhorar o sono então essa cafeína ela essa que eu falei cafeína coach Beto me tirou do você estava falando que você tomava muita cafeína de manhã de manhã e ela ficava acumulada e aí a noite eu sentia um pouquinho de sono dormia e aí depois só que ela 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 fazia o que ela bloqueia o sono profundo também então pessoal cuidado com a cafeína que ela pode bloquear o seu sono profundo eu até estou querendo medir o meu sono para agora que eu estou tomando lift off a tarde que está eu estou me sentindo muito bem e não está e não está me trazendo problemas para dormir nada então já falamos sobre vários assuntos alguém tem alguma pergunta agora vamos falar como dormir melhor ninguém tem pergunta nenhuma deixa eu falar assim sobre os três tipos de de biotipos que existem que são imutáveis se você nasceu com esse biotipo não tem jeito de você mudar o primeiro 40% das pessoas é que a gente chama de cotovias que são aquelas café descafeinado tem cafeína só para você saber ela tem 30% tem uma parte de cafeína eu tomo shot matinal sem o chás a primeira coisa que eu tomo é o shot matinal creatina glutamina e não tomo o chá eu tomo depois entendeu eu sugiro vocês tomarem depois eu sei que toma é bom mas esperar um pouco você pode tomar o chá depois de uma porque por exemplo eu acordo às seis quando dá sete e meia demora um pouco até você tomar o shot matinal você não acorda e já eu pelo menos não saio correndo da cama então você pode tomar os chás depois não tem problema você pode tomar tudo e deixa o NRG o chá para tomar depois fazer um hype drink numa hora e meia depois bom pessoal deixa eu só falar sobre isso que tem três biotipos que são as cotovias que são aquelas pessoas não pode orientar o aluno também para tomar o chá não vamos também causar confusão tomo chá à noite seja isso que me faz acordar durante a noite ainda bem que volto pode ser porque depois a gente vai falar sobre isso porque assim tem gente que dorme tomando cafeína principalmente quem é mais novo mais você tem que ver a qualidade do sono né não é só porque por exemplo depois a gente vai falar disso depois a gente tem que falar de bebida né então o que que acontece tem três tipos de como é que chama de biotipos do sono o primeiro são as cotovias 40% da população assim são aquelas pessoas que acordam seis horas da manhã eles sentem super bem acordando seis horas da manhã eles dormem cedo não gostam de dormir tarde depois das onze meia noite uma hora da manhã tal já usou o sono deles é pode ser seria bom então o que que acontece cada pessoa é é tem um negócio é o que que acontece pessoal isso é eu tô explicando mais pra vocês tal agora se você tem pode perguntar pros seus alunos porque às vezes tem gente que não tem problema com o sono né agora tem gente que tem só pessoal só da pessoa trocar o café que tem muito mais cafeína pelo pelo chá é maravilhoso por exemplo eu tomo muito mais o NRG eu gosto mais do NRG do que do do chá inclusive mas é gosto né então só dele trocar o café já é maravilhoso já vai ser outra coisa que ele vai sentir é muito mais tem muito mais princípios botânicos um monte de coisa que vale que que faz muito bem então pessoal tem três três tipos de biotipo o primeiro é o o que é isso que ele faz né faz assim parece não aparece é é a outra que eu dormo café toda hora e tô dormindo e tá sempre com sono né que é aquela que às vezes a pessoa tá sempre com sono também então o que acontece pessoal três tipos de biotipos as cotovias que acordam de manhã e tem as corujas que são aquelas pessoas que elas é o biotipo delas é ficar acordado até de madrugada até uma duas três da manhã e acordar onze meio dia e muita gente fala ah fulano é preguiçoso ele só acorda tarde tal não é 30% da população é esse biotipo que são coruja a pessoa se sente bem fazendo assim é dormindo tarde acordando tarde é normal pra elas não adianta ah mas ela tem que arrumar um emprego que seja de outro horário porque ela não consegue pra ela é muito ruim dormir cedo que o biotipo dela é essa e os outros 30% eles vão se encaixar num meio termo entre a cotovia e a coruja sobre bebida pessoal bebida é a pior coisa pra dormir pior coisa pra você dormir é álcool ah mas eu tomo uma taça de vinho que durmo que é uma beleza não dormem pessoal que é uma das coisas que fizeram uma pesquisa olha que legal isso aí fizeram uma pesquisa no 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 nos Estados Unidos tal Marinalva desliga seu microfone aí por favor fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com três grupos de pessoas pessoas que dormiam oito horas por noite seis horas por noite quatro horas por noite olha que legal e perguntaram pra esses seis grupos se eles dormiam bem e se eles se sentiam cansados primeiro fizeram um teste cognitivo sabe que é teste cognitivo aquele da pessoa fazer de memória de mobilidade teste cognitivo depois põe aqui que é um teste cognitivo e quem dormia oito horas foi muito melhor do que quem dormiu seis e quatro horas tipo assim quem o cara que dormia só quatro horas o teste dele era péssimo de cognição de reflexo de memória de tudo olha só então com certeza aquela pessoa tava sendo prejudicada pelo sono ruim mas aí perguntaram pros caras se ele dormia bem se ele se sentia descansado se o sono dele era bom sabe o que os caras responderam os que dormiam seis e quatro horas sim eu durmo muito bem meu sono é bom não tenho nenhum problema então as pessoas que dormem mal na cabeça deles é normal e eles dormem bem só que o desempenho deles é péssimo entendeu pra vocês terem uma ideia então se a pessoa ela não sabe que dorme mal porque aquilo lá vira um vira um problema e o normal o caos vira a ordem entendeu o problema da pessoa vira uma coisa normal então pessoal não adianta é sete horas e meia você quer ter uma boa saúde cara quando você dorme bem você acorda é outra coisa entendeu quem dorme acorda é outra coisa o mundo fica é outra energia é tudo sono é a tríade da saúde é sono alimentação e atividade física três coisas que você precisa cuidar mas o mais importante é o sono é quando eu consigo mais de sete horas então é porque você é uma cotovia você está acostumado a dormir acordar às cinco e meia então vamos lá pessoal o álcool o álcool você ele é a pior coisa para você dormir uma das coisas cara eu se tomo álcool eu media lá uma vez cara é tipo assim meu sono era nota meu sono normal era nota sete oito nove tipo era maravilhoso o dia que eu bebia era tipo nota três quatro entendeu então eu até parei de beber para vocês terem uma ideia não bebo mais uma das coisas por causa do sono porque cara não tem coisa pior para o sono porque o seu organismo o seu fígado continua funcionando então você dorme mas não descansa cara não descansa você até dorme mas o seu sono é da pior qualidade possível então não se engane minha sogra fala eu bebo eu durmo que é uma beleza não dorme entendeu não dorme não tem problema não tem problema acontece então pessoal álcool e sono não combina se você quiser se você quiser beber tal o que você faz tenta beber na hora do almoço ou beber pelo menos cinco seis horas antes de dormir no máximo uma taça de vinho uma cervejinha no máximo porque cara é uma das coisas cara que eu fico mais bobo de ver é esses seriados você já viu aqueles seriados bilhões você já viu Beto bilhões não então uma das coisas que eu fico bobo de ver é aqueles cara multibilionário mega inteligente os cara tomando uísque à noite tal e cara você toma uísque no outro dia cara pô você tá um pó e os cara acordam como se nada tivesse acontecido então o que acontece existe uma normatização da bebida na nossa sociedade bebê pras pessoas não tem problema nenhum deixa eu falar pra vocês isso é outra coisa que eu estudei bebê é tóxico bebê é um veneno pro teu organismo não faz bem todos os estudos mostram que não faz bem bebê só é bom pra uma coisa importante que é você socializar com as outras pessoas isso sim socializar é importante então muita gente é às vezes a gente tem que é tá ligado a socialização a comida a bebida mas pro sono é péssimo tá então vamos as dicas para você dormir bem ah então vamos falar da melatonina também que é o que que é a melatonina é o hormônio que dispara o sono ele não é importante para o sono em si ele é importante pra você começar a dormir mas ele não vai ter influência no seu sono na qualidade do seu sono ele é um hormônio que faz que dispara a que você começa a dormir então vamos falar das coisas importantes pra você é ter uma boa noite de sono tal número um pessoal é a luz branca tem que tomar muito cuidado então por exemplo eu ontem por exemplo eu não achei meu óculos eu tive o sono péssimo por quê? porque eu fiquei vendo um jogo lá e eu não achava meu óculos bloqueador de 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 tela de luz azul de luz a luz é muito clara principalmente do computador cara é um veneno do nosso sono por quê? porque o que deixa eu mostrar pra vocês é esse óculos aqui ó ele esse óculos aqui pessoal ele bloqueia a luz azul então deu seis horas da tarde eu coloco o óculos porque a luz a gente tem que tomar cuidado com as luzes de casa tal tentar colocar aquela luz que não é aquela luz branca muito forte por quê? porque essa luz ela tem um efeito muito forte nos hormônios que avisam o negócio do sono e do despertar então quando você vê a luz dentro do da nossa da nossa da nossa pupila do nosso olho ele ele dispara um monte de hormônio que tá na hora de acordar de você despertar então você tem que tomar muito cuidado com a luz branca tá então é cara eu compro lá no mercado livre o meu que eu compro é esse Brightzone ele custa cento e poucos reais eu recomendo e tomar muito cuidado televisão tablet computador cara a luz ela é muito muito é um problema terrível e outra coisa que você tem que ver também é por exemplo aquelas luzinhas vermelhas do ar-condicionado é do como é que chama também da televisão aquela luzinha vermelha do do modem então aquela luzinha verde tal porque as vezes você acorda no meio da noite você olha aquela luz e aí vem aquela claridade cara é fogo outra coisa isso é o quarto tem um blackout total não deixar porque assim no meu quarto a gente mora em São Paulo no prédio então cara tem muita luz externa então cara a gente tem que fechar todas as cortinas não deixar entrar luz nenhuma porque se você acorda de noite e vê uma luz muito forte pode mandar esse comando pro teu cérebro que tá na hora de acordar entendeu então tomar muito cuidado com a iluminação do quarto tá certo muito cuidado outra coisa importantíssima cara mas muito importante pra mim faz muita diferença é a temperatura do quarto a temperatura do quarto o ideal pessoal vou falar é 18 19 graus tá ah mas é pô dorme de edredom faz o que cara ah mas compra um ar-condicionado não tem aquele hoje tem aqueles ar-condicionado inverter ele gasta quase nada de energia não faz barulho nenhum melhor investimento você pode fazer no seu sono é ter um ar-condicionado que o frio faz muita diferença na hora que você vai dormir mas muita mesmo é outra coisa também pessoal que influencia o sono uma coisa que eu faço eu faço por dia uma ou duas não é power nap você toma café eu não tomo um pouco de café eu faço umas sonequinhas de 10 a 20 minutos uma ou duas uma depois do almoço e uma às vezes à tarde como eu tô muito cansado que aí depois eu tenho que ficar com o João e tal então essas sonequinhas de 10 a 20 minutos não pode passar de 20 minutos porque se você passar de 20 minutos você vai chegar no sono profundo e vai zoar o teu sono à noite sonequinha é maravilhoso agora se ela passar de 20 minutos ela vai ferrar o teu sono vai ferrar o teu sono à noite então eu faço duas sonequinhas uma depois do almoço e é mais uma depois do almoço pessoal aí eu tomo depois eu já tomo um hype isso fez com que eu tivesse muito melhorasse muito a minha produtividade à tarde como eu sentisse muito bem tal então a melatonina eu vou te falar da minha experiência assim ela ela em criança ela foi provado que se em grande quantidade ela 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 não é estimula qual que é a a como é chama a o contrário de estimular ela qual o contrário de estimular ela desestimula o desenvolvimento dos órgãos reprodutores então em ratos ele foi inibe exatamente ela inibiu o crescimento do dos testículos dos ratos quando tomada em quantidade a melatonina então dizem que ela não não é uma coisa muito boa eu vou falar assim o que eu tomo de melatonina um miligrama mas é muito difícil se achar é um miligrama eu tomo da Herbalife tem um produto que se chama Sleep Now ele são dois tabletes tem dois miligramas eu tomo um miligrama de melatonina então mas daqui a pouco a gente vai falar dos suplementos que a gente pode usar pra tá melhorando o nosso sono então mas vamos começar primeiro com a luz branca que é muito importante se você puder pôr um como é que chama um aquelas fitas pretas fita adesiva preta tal uma fita adesiva colorida em cima das luzes do quarto pra não ter luz nenhuma deixar um blackout total a temperatura 19 graus uma coisa muito boa pra quem quer melhorar o sono é sauna eu no meu prédio tem eu não faço todo dia mas faço alguns dias por semana é muito bom e outra coisa muito boa pro sono é em vez de você tomar banho quente tomar banho gelado tá o banho gelado é muito melhor pra você dormir do que o banho quente banho gelado é assim incrível principalmente porque uma das coisas que acontece com o nosso corpo quando a gente vai dormir é é é é a diminuição é da temperatura do nosso corpo ela o nosso corpo ele a a a nossa temperatura ela diminui quando a gente começa a dormir e quando a gente começa a acordar ela aumenta um pouquinho então o ideal é você dormir com esses 19 graus 19 graus centígrados é a temperatura que a Mariana às vezes reclama do do como é que chama do 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 ela às vezes reclama da água gelada né hoje em dia água gelada é água gelada eu também então o que que acontece começa com banho quente e termina com banho gelado meu sempre banho gelado ficar porque se você esquentar muito teu corpo cara ele vai você vai ter problema pra dormir porque o corpo precisa diminuir a temperatura tá então vamos é dar mais algumas dicas tal então o que que acontece então a temperatura a comer pessoal não você não deve comer porque o seu é você deve comer no máximo cara no máximo no máximo no máximo três horas antes você vai dormir você dorme às nove seis horas da noite você dorme às dez sete no máximo por quê? porque se você tiver comendo o seu corpo tá funcionando tá falando de gestão então comer e coisa leve tal o ideal é você não ter nada no estômago tal quando você tiver dormindo a comida a bebida nós já falamos então tomar cuidado com a comida outra coisa o líquido então o ideal é você diminuir a gestão de líquido três quatro horas antes que você vai dormir por quê? porque se você toma muito líquido certo tem que acordar pra fazer xixi duas três vezes à noite também não é legal você ter esses despertares por causa da urina então tomar cuidado é quando eu tomo chá pra dormir e tal bem um pouquinho na machucilinha pequena por causa desse negócio do do sono vamos falar aqui do agora de suplementos que da Herbalife que existem que podem ajudar no sono de vocês tá lembrando sempre pessoal que eu não sou médico não sou especialista de sono não sou é como é que chama não sou é tudo que você ouvir aqui por favor antes de fazer qualquer coisa tomar qualquer suplemento fazer qualquer coisa você puder consultar o seu médico então pessoal deixa eu entrar aqui na Herbalife primeiro infelizmente aqui no Brasil a gente não tem quase nenhum produto de sono tá não específico pro sono o que eu sei que tem o magnésio que é uma das coisas importantes é o é o extra cal e o se eu não me engano Beto confirma pra mim se o Liftoff tem mas eu tenho quase certeza que o Liftoff tem magnésio então vamos aqui entrar no na lojinha da Herbalife dos Estados Unidos quem é dos Estados Unidos ó Sleep Relaxation então quais produtos tem pra ajudar no teu sono nos Estados Unidos o Relaxation Tea ele não é pra dormir tá ele é um produto para relaxar pra depois no final do dia você tomar ficar relaxado e tal e o Sleep Now esse sim é pra dormir eu tomo a dose é 2 porque vem 2mg de melatonina eu tomo 1mg só então eu tomo eu vou falar o que que eu tomo mas eu só queria mostrar esses Herbalife então eu tomo esse chá eu tomo toda noite e tomo o Sleep Now se a gente for pra Portugal qual produto que tem que é muito bom para sono deixa eu entrar aqui tem esse produto que é um Night Mold que é muito bom para você dormir ó é é condição específica então quem mora em Portugal eu recomendo o Night Mold que é camomila pêssego e tal muito bom esse sim é pra dormir mesmo ajuda no sono melhora bastante a parte do dormir e no Brasil tem tanto o Extra Cal quanto o o como é que chama o Extra Cal e o Lift Off né então o Bed Henrique não tem magnésio no Lift Off ah então não tem magnésio mas deve ter alguma coisa aqui deixa eu ver potássio botina é tem um monte eu sei que pra mim é muito bom me ajuda muito muito mesmo no 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 show é depois que eu tomei o o então em Portugal nós temos qual a sua profissão minha profissão é Marisa Mariana né eu sou empresário sou mentor e coach é aquele que não passou é mentor é diferente de coach então pessoal ah então o que eu tomo qual o meu meus suplementos meus queridinhos que eu tomo antes de dormir eu tomo magnésio treonato tomo o slipnal uma grama é do lado negro da força o eu tomo magnésio treonato eu tomo L-teanina eu tomo eu minha luta no comitê de produtos eu produzo para o sono sim se você tomar o ômega 3 é junto com o que é o a mini lipo ômega 3 junto com extra cal melhora o sono também ajuda é eu tomo magnésio treonato L-teanina apinagina que é o negócio da camomila e tomo slipnal esses 4 produtos e faz maravilhas no meu sono durmo super super bem João as vezes acorda eu nem acordo Mariana que vai lá pegar ele o João acordou a noite acordou então são esses 4 produtos que eu peguei do doutor Andrew Huberman meu sonho é a Herbalife ter esses 4 produtos juntos pra gente poder vender um produto pra sono aqui no Brasil que é muito bom que é um problema que muita gente tem então eu tô enchendo o saco lá no comitê de produtos pro pessoal pegar então esse é o meu stack que a gente chama de sono é que eu sou biohacker também né então essas coisas a gente também sono é uma coisa do biohacking que eu peguei né então basicamente essas 4 coisas tem ah outra coisa pessoal que tem que ajuda muito quem tem problema no sono não quer tomar nenhum suplemento tem exercícios de respiração muito bons pra dormir viu Beto tem respiração para dormir que são exercícios de respiração muito bons para ajudar no sono e outra coisa pessoal é assim que é é uma dica que eu peguei com o doutor Andrew Huberman que assim quando a gente dorme a gente não pode pra dormir a gente não pode pensar em nada então tenta esvaziar a sua mente e não pensar em nada não pensa no que você vai fazer nos seus sonhos que você quer construir na tua viagem você não pode pensar em nada então quando você está com dificuldade de dormir tenta não pensar em nada esvaziar a tua cabeça às vezes é aquela hora que você cai no sono porque se você ficar pensando nas coisas o seu cérebro está funcionando é mais difícil dele cair no sono então às vezes eu acordo no meio da noite principalmente com esse negócio do João e dou uma despertada e aí eu tenho dificuldade pra dormir aí eu lembro desse negócio meu não pensa em nada vira e tenta não pensar em nada só respirar respirar não pensar em nada e às vezes eu caio no sono então é pra dormir você não pode é se focar em nada para a mulher é difícil verdade vocês tem alguma pergunta pessoal alguém quer perguntar alguma coisa falar entendeu ruído branco é legal também eu gosto gosto muito do ruído branco é isso é outra coisa é barulhos também né é opa pessoal tem mais pergunta fala sobre o banho que você estava falando eu posso ter entendido errado né eu entendi que o banho gelado era de manhã e que a noite deveria ser banho morno né você está tomando banho gelado à noite eu tomo banho gelado à noite ajuda é muito bom ele relaxa a gente acha que ele desperta não desperta ele vai te relaxar leitura à noite atrapalha o sono boa pergunta César se você ler no tablet ele vai atrapalhar agora se você ler um livro com uma luz amarela com óculos ele vai ajudar no sono é muito bom para pegar no sono eu não sugiro à noite você ler livros é esses que a gente recomenda que tem que ter muita atenção eu sugiro ler algum romance alguma coisa alguma coisa de história alguma coisa mais leve sabe que possa substituir um seriado é eu acho que ele para mim a leitura ele ajuda ficção exatamente ele ajuda muito a pegar no sono é uma boa dica também quem tem problema de pegar no sono ler também é ótimo mas cuidado com o tablet principalmente se você não usar o óculos dê preferência para ler o livro mesmo é que às vezes por exemplo esse óculos ele já fica no velho tem um problema de visão já não consegue ler as letrinhas tão direito você precisa de um óculos com lente mas tem esses de lente que também tem o bloqueador da luz então eu leio no kingdom mas leio junto com óculos com uma letrona é uma hora antes de dormir Beto o suplemento vamos bater ali então tomo uma grama de melatonina esses três produtos quatro durmo que nem o neném quer dizer que nem o neném não porque o neném não dorme direito então essa dizem que atrapalha o sono porque você bota seu corpo fica numa fica às vezes numa você joga teu batimento cardíaco muito alto e às vezes demora pra você voltar então tomar cuidado às vezes quando exercício à noite falam que não é bom o sono pode atrapalhar sim realmente foi muito intenso foi uma caminhada até é bom uma caminhada nadar um pouquinho agora fazer um crossfit assim não sei você pode ficar muito ligado muito adrenado então o tipo de exercício eu por exemplo às vezes dei um jogo de São Paulo e fico nervoso tem um problema pra dormir também certo mais alguma pergunta pessoal quem quer quem quer perguntar gostaram da aula digita eu aí quem gostou pessoal é muito bom dormir viu você se sente muito muito bem mesmo então tá jóia muito obrigado pela atenção e às vezes pessoal a gente tem problemas depressão é problema de como é que chama a gente tem nós temos problemas lê o livro Rafaela você quer fazer conteúdo no Instagram compra o livro porque nós dormimos é muito bom é pessoal às vezes a gente tem problemas de falta de ânimo de depressão ficar desanimado ficar triste é ficar sem vontade libido também muito baixa tal e às vezes a gente acha que são coisas que a gente tá com problema de relacionamento problema de trabalho tá com problema de dinheiro e não tem nada a ver nada disso às vezes é só o nosso sono que tá muito ruim e o sono ruim afeta tudo isso afeta a nossa química tal e aí a gente vai ter muitos problemas é mesmo de é emocionais tal e um monte de outras coisas tá bom então é isso aí qualquer dúvida vocês me chamam aí muito obrigado e sábado nós vamos ter treinamento em nove da manhã para todos os coaches aí muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite para todos bons sonhos bem que hoje tem jogo eu só quero ver como é que vai ser tchau tchau boa noite para vocês e aí Obrigado.